A União só é forte se fortes forem os estados e os municípios. Não tenho a menor dúvida disso. Então, quando nós decidimos que nós deveríamos fazer uma composição com os estados federados e tudo isso capitaneado pela área econômica, pelo Meirelles, pelo Diogo, pela sua equipe, pela equipe da fazenda, do planejamento, quando nós decidimos fazer isso, nós tínhamos convicção de que esta situação de débito constante da União, dos estados, não poderia prosperar. Nós havíamos recentemente encaminhado ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional limitadora dos gastos públicos, em que de um ano para outro você só pode aumentar a despesa com base da inflação e nada mais do que isso. Então, tínhamos em mente que quando fechássemos o acordo com os estados, nós expandiríamos esta regração para todos os estados federados. E naquele momento em que os estados estavam naturalmente satisfeitos com a decisão que havia sido tomada, não hesitaram sequer um momento em colocar ou concordar com a disposição constitucional que estabelece também um limite para todos os estados. que de nada adianta estabelecer uma limitação para a União sem uma limitação de gastos para os estados da Federação Brasileira. Ou seja, pouco a pouco nós vamos trazendo o Brasil para a realidade. E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então, nós temos que tomar cuidado com isto. E isto é que tem dado extraordinário resultado.